Às vezes você gosta de um cara e esse cara pode estar fingindo que se importa contigo e gosta de você só pra ter sexo contigo. E é difícil você muitas vezes perceber esse sinal porque afinal de contas você não sabe se ele veio atrás de ti porque sente saudade de fato, sente sua falta, gosta de você ou se ele tá te enrolando. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar, eu vou te revelar na verdade, algo que os homens andam fazendo pra enrolar as mulheres que gostam deles no atual momento que a gente tá vivendo. Assina o canal aqui no botão vermelho e inscreva-se primeiro porque aí você tem acesso a vários vídeos e aperta no sininho pro YouTube notificar o seu celular, notificar você que saiu um vídeo novo. No atual momento eu andei avaliando alguns comportamentos de homens, tá? Em grupos de homens e percebi que há uma movimentação aí bem delicada dos homens e bem proveitosa pra eles em relação às mulheres que, no caso, eu recomendo a você tomar cuidado. O que que acontece? Nessa época de quarentena todo mundo anda ficando mais isolado, né? O que isso ocasiona, né? Uma restrição também sexual pro homem. O que que eles andam fazendo? Nos grupos eles andam comentando, tá? Que eles vão começar a selecionar os contatos de menor risco pra eles pra irem à casa deles e ficar com eles. O que significa isso? Os homens hoje, eles vão começar a ir atrás de você. Sabe aquele contatinho que não andava te mandando mensagem? Provavelmente agora ele vai te mandar. Eu treinei vários homens pelo Brasil inteiro, eu dei palestra pra eles. Quem não me conhece, tá entrando pela primeira vez aqui no vídeo, você tem que entender que os homens usam estratégias muitas vezes pra enrolar uma mulher, pra ter sexo constante com elas. E acabam muitas vezes deixando ela na reserva, que é a mulher reserva, né? A mulher que ele só usa ela, né? Quando ele lhe convém. E você não pode ser a mulher reserva. Então fica ligada nisso. O seu contatinho, ele provavelmente, aquele cara que não tava te dando tanta bola, tava te enrolando, vai vir atrás de você. Isso porque ele tá sem sexo agora. E muitas vezes ele vai ser negado por algumas mulheres. Caso essas mulheres comecem a negar ele, pra onde é que ele vai? Ele vai pras mulheres que ele sabe que ele tem mais acesso. E é aí que você tem que tomar cuidado. Quando eu revelei isso lá no meu Instagram, e se você não me segue, me segue lá, muitas mulheres começaram a comentar comigo, nossa, foi tiriqueda. Aquele contatinho que não me chamava mais, me chamou hoje. E é exatamente isso que eu expliquei pra elas no Instagram. Os homens agora vão começar a usar exatamente isso e estratégias, né? Digamos, sujas, pra mostrar que ele gosta de você. Que aí sentiu saudade, mas não sentiu. Ele vai até tentar provar de algumas formas, e é aí que vem a grande sacada, né? Uma das formas que o homem mais mostra que tá disposto a ter a mulher é quando ele dá algumas demonstrações de que só quer ela, né? Provavelmente, ah, eu posso passar uma semana com você, por exemplo. Às vezes o cara, quando tá disposto até a passar uma semana contigo, ou férias dele contigo, significa que ele tá curtindo você. Só que nessa época tem que tomar cuidado, porque o homem, como está no isolamento, né? Ele acaba testando disposto, passa até um mês contigo, lógico. Porque agora ele sabe que vai ter que ficar muitos dias em casa. Ele vai voltar agora nessa época, mas vai voltar porque ele quer algo que possa ocasionar intimidade entre vocês dois, tá? Então isso não significa que ele gosta de você. Significa que ele não tá tendo acesso a recursos, a mulheres, pra suprir as necessidades fisiológicas dele, porque ele tá em quarentena, ele vai atrás daquele contatinho que ele sabe que gosta dele. Entendeu? Esse é o movimento que os homens andam tendo. E principalmente, quando eu comecei a olhar nos grupos, eles comentando que, olha, vamos começar a chamar os nossos contatinhos, selecionar eles, né? Pra ter mais mulheres aí disponíveis. Ou seja, contatinhos fixos. Porque os contatinhos fixos, nesse tipo de situação que a gente vive, é a melhor opção que o homem tem. Porque ele sabe que ele não vai poder ir pra balada. Não vai poder sair por aí pra chavecar a mulher em barzinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai atrás dos contatos mais garantidos dele. E nem sempre o contato garantido é a mulher que ele gosta. É a mulher que ele só quer ela pra exufruir, né? Das necessidades que ele tem. Que é o que? Gozar. Entendeu? Então toma cuidado com aquele contatinho que vem atrás de você. Agora, se você é uma mulher que quer fazer o homem realmente assumir relacionamento sério contigo, existe uma técnica, tá? Baseada num gatilho mental que eu chamo de técnica do alerta vermelho. Essa técnica faz o homem que tava te enrolando e tá ficando contigo há tempo. Ele é assumir relacionamento sério contigo. Realmente ele vê perigo iminente e automaticamente ele pensa eu tenho que namorar ela. Eu não posso perder ela. Ele fica com medo de perdê-la. Então essa técnica só deve ser utilizada se você quer namorar com aquele cara. Que aquele cara invista em você ao ponto de te pedir namoro. Se você não quer namorar com aquele cara, não use essa técnica que ela é extremamente poderosa. Clica na descrição do vídeo que eu deixei uma aula completa ali ensinando como fazer um cara correr atrás de você mesmo que ele esteja sumido e fique ali nos seus stories ou se você quer que ele assuma relacionamento sério contigo. Clica ali na descrição do vídeo ou ali nos comentários que eu deixei o link ali pra você ter acesso imediato a essa aula completa. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí